Fala Custódio, passando aqui é o Leandro para mandar um grande abraço aí, uma força aí, agradecer aí pelo canal Custódio Fla, vem sempre aí mostrando coisas boas aí do nosso querido Mengão, muito obrigado aí pela força por esse nosso clube de regata do Flamengo sempre, abração para todos, todos, todos que participam aí do canal, grande abraço, saudações nobrenegras eternas, valeu! Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, hoje dia 28 de novembro de 2022, já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like que é muito importante para o meu trabalho. Vamos às notícias. Nação, estamos soltando pesquisas aí no Twitter, né, no Facebook, dizendo que a maioria da nação foi contra a saída do Dorival e a vinda do Vitor Pereira. Aí eu pergunto a vocês, com qual o intuito dessas pesquisas aí, arrumada? É, como sempre, tentar conturbar o ambiente do Flamengo. Dorival fez um ótimo trabalho, sim, tá? Dito aqui, ó, nessas palavras de um jogador. Obrigado, professor. Chegou no clube em um momento muito complicado e de maneira humilde, estratégica e eficaz mudou nossa realidade. Conseguiu valorizar e potencializar tudo o que essa equipe tem de positivo e, graças a isso, fez não só uma, mas duas equipes jogarem de forma organizada e confiante. Os resultados foram dois títulos importantíssimos e a grande oportunidade de sermos campeões mundiais. Missão cumprida, meu amigo, te desejo o melhor. Essa foi a postagem de um jogador para o Dorival. Não vou falar o nome para não estar criando críticas ou ilusões, enfim, né? Porque cada jogador é visto de uma maneira por nós torcedores, né? Então, eu, custódio, fui totalmente contra e tinha a expectativa do Dorival renovar sim, para ele pegar uma pré-temporada, para ele pegar desde o início um trabalho. Que vale lembrar que em 2018 ele chegou também com o carro andando, enfim, fez um ótimo trabalho. Só que, infelizmente, ele foi avaliado pelo final da temporada, pelos últimos jogos, onde os jogadores já estavam desgastados, cansados, né? Fazer o quê? Mas, vida que segue, esse que tem que ser o pensamento, né? Olhar para frente. Estão citando o nome de Jorge Jesus, tá? Gente, vale lembrar que o único clube que o Jorge Jesus renovou e não cumpriu o contrato foi com o Flamengo. Os outros, ele fez questão de cumprir o contrato e renovar, tá? Vou dizer aqui, lá no Benfica, ele foi para o Benfica, 60% de rejeição, o Flamengo foi buscar ele, foi procurar ele, e ele simplesmente preferiu cumprir o contrato. E cumpriu até o fim. Cumpriu até o fim, mesmo não estando à frente da equipe. No Fenerbahçe, a mesma coisa. Tá aqui, ó. Sexta-feira. Boa noite, mister. Com a saída de Donival Júnior do Flamengo, você tem chances de voltar? Isso foi 22 horas e 15 minutos. Às 3h45 da madrugada daqui. Amigo, contei o contrato até maio. Porque as respostas dele são sempre assim, curtas. Aí eu fui e botei assim, ontem, né? Boa noite, mister. Marcos Braz te procurou antes de fechar com o Vitor Pereira? Porque teve um monte de gente aí falando que ele foi procurado, né? Aí ele diz assim, não tenho hipótese, minha multa é muito alta. Ou seja, o cara não quer vir pro Flamengo e esquece. O nosso treinador agora se chama Vitor Pereira. Ainda não tá fechado. Porque tem uma série de questões aí. A principal dela, o Vitor Pereira, que era uma comissão com 11 integrantes. Dois preparadores físicos, dois preparadores de goleiro, dois analistas, dois fisioterapeutas, dois auxiliar técnico e um preparador de posicionamento de jogador. Ou seja, as cifras pedidas pelo Vitor Pereira, as cifras que estão sendo negociadas, é pra toda essa comissão técnica. E a diretoria do Flamengo também fez algumas exigências. Mas vamos lá. Há uma preocupação de muitos torcedores, né? Por conta justamente da ligação que esses jogadores tiveram com o Dorival Júnior, né? Que eles possam querer boicotar o Vitor Pereira, eu acho que essa fase já passou, né? Vale lembrar que esse elenco, que esse grupo, quer ser campeão mundial. Então não tem tempo pra vaidade, não tem tempo pra lamentações, tá? Dorival Júnior não é mais treinador do Flamengo. Não é mais treinador. O treinador agora será o Vitor Pereira. Então esse grupo tem que abraçar o Vitor Pereira e tem que ter a mesma obediência tática que teve com o Dorival no período em que ele esteve aqui. No período em que ele conseguiu fazer as duas equipes jogar, como o jogador falou aí. Vale lembrar que em uma ou outra partida houve desobediência tática. Sim, porém, na maioria, né, esse grupo se comportou muito bem, tanto que conquistou Libertadores e Copa do Brasil. Vale lembrar que o Flamengo também está buscando jogadores pra quatro posições, tá? Com o Vitor Pereira, a base, vai ter mais oportunidades. Então, gente, é uma pré-temporada, é um trabalho novo chegando. Vamos pra cima, vamos apoiar, tá? E exigir rendimento dentro de campo. Exigir rendimento dentro de campo, que eu falo, é a gente exigir que seja cumprido o que o treinador pede dentro de campo. A gente sabe da personalidade forte de Vitor Pereira, a gente sabe dos problemas que ele teve lá no Corinthians, que a gente viu mais de perto. Lá fora, eu não, sinceramente, pouco acompanhei, né? Mas aqui no Corinthians deu pra acompanhar mais de perto. E tem uma personalidade forte muito difícil de se lidar. Então é onde a gente precisa muito aí de Davi Luiz, Vidal, Felipe Luiz, que são os jogadores mais experientes, mais cascudos desse elenco. E assim, eu acho que a gente tem que pensar pra frente, né? Muita gente fazendo comparações com o Jorge Jesus esquece. São pessoas diferentes, trabalhos diferentes, tá? O Jorge Jesus, no primeiro momento, teve muita dificuldade aqui no Flamengo, sim. Todo mundo sabe disso, tá? Então é hora da gente pensar positivo e olhar pra frente. Porque nós temos um elenco fortíssimo, que vai se reforçar mais ainda, tá? E com um bom treinador. Que a gente espera, eu espero, que chegue aqui e faça um bom trabalho. E possa desenvolver o seu trabalho com os jogadores tendo a obediência que tem que ter, tá? A sabedoria que tem que ter em fazer o que o treinador pede. Mais uma vez, reitero. Eu gostaria muito que o Dorival tivesse renovado. Eu gostaria muito, mas não renovou. Então, vida que segue. Hoje, o meu treinador, o melhor treinador do Brasil, se chama Vitor Pereira. Porém, ainda não assinou, tá? Não assinou, tem esse detalhe. Então, vamos torcer pra que corra tudo bem. Pra que seja resolvido o mais rápido possível. Porque o início da temporada, a pré-temporada, já está aí na porta. Valeu, nação? Estamos juntas aí. Saudações, Bruno Negras. Fui! Ídolo Mancuso. Mancuso, o Mengão hoje, 3 a 1 que começa. Olha, eu fico feliz se o Flamengo ganha. Sabe? Mas 1, 2, 3, tanto faz. Vamos ganhar, vamos pra final. Mais uma final. Estamos juntos. Valeu. Deixa eu dançar. Valeu, obrigado ao Flamengo. Estamos juntos. Pessoal dos inscritos do canal Custódio Fla, um grande abraço do Vilani, passando aqui de viva a vossa, pra deixar meu abração. Valeu. Valeu, Vilani. Inscreva-se no canal e ative as notificações.